Vamos entrar nesse outro papo, Big Festival, o que você achou da mudança do nome? Eu achei, aquilo tudo que você escreveu, eu concordei totalmente, não deixou de ser, morreu, Big Festival não existe mais. Tanto que você vai pra BGS, essa é a sua decisão esse ano. É, não, o Marcos e o Felipe já negociaram um stand, então já estou mais ou menos comprometido em ir pra lá pra levar o máximo que a gente puder levar dentro daquilo que a gente já fez daqui até lá, ou que vai fazer ainda daqui até lá, e vamos ver o que acontece, vai ser uma experiência diferente, vamos ver o que vai rolar. Eu acho, na época que a gente chegou a essa decisão e negociou o stand e tal, eu ainda estava comentando, não tinha saída ainda essa modificação, eu falei assim, vamos considerar também a BGS. Felipe, vamos levar o Renato por bem ou por mal. Vamos considerar o Big, vamos considerar, quem sabe, não, não, ainda bem que eu era favorável, eu preferia, se o Big continuasse como era, eu preferia o Big do que a BGS. A gente gosta do Big, né, Renato? Sim, o Big era o grande festival, já pelo nome, era o festival, entendeu? Não é uma feira, sabe, é um festival, então, pô, festival vale tudo, vale você ir lá mostrar seu joguinho que ainda não está pronto, vale você ir lá fazer palestras sobre o momento que está passando, enfim, vale tudo. A BGS é um esquema comercial, você vai lá pra vender jogos, você não vai lá pra fazer amizade. E o BGS era o grande encontro de toda a cena de produção brasileira, era muito difícil não encontrar alguém lá no Big. Mas esse Big aí acabou, ele acabou na pandemia, que aí o Big virtual não chegou nem perto de ser o que era o Big, e agora com essa história, né, de ter virado realmente uma, é um, vamos dizer assim, uma mini BGS, porque, na verdade, até eles conseguirem atrair os grandes estúdios, e vai ser essa o caminho do Big, né, vai ser tipo o BGS, vai mostrar, vai ter estande dos grandes estúdios, os pequenininhos vão ficar numa avenida lá, no socado entre, espremido entre duas, duas paredes, e é isso aí, entendeu? E quem é pequeno que se lasque. Abriu uma, abriu um flanco pra um novo evento, você acha? Ah, eu não sei, porque a gente ainda tá, não acabou, a pandemia não acabou, mas a gente meio que tá saindo ainda, então eu sinto assim, tá todo mundo tateando pra ver o que que acontece. Mas certamente um festival nos moldes do que pretendia ser o Big, e na verdade ele quase chegava a ser, né, porque ele era produzido por um pessoal de vídeo, né, da área de vídeo, então um festival de games precisa ser produzido por um pessoal da área de games. Entendeu? Então não adianta. Começa por aí. É, já começa por aí, já era um pessoal de vídeo, eles têm uma visão, não, 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 gosto muito do pessoal, tem amizade com boa parte deles, entendeu? A outra parte me odeia, mas eu não posso fazer nada, mas, assim, eles têm uma visão diferente. Então a visão deles, por razões estéticas, inclusive, né, filosóficas e financeiras, eles tinham uma abertura muito grande pra produção indie internacional, né, externa, e que nem era lá essas coisas, o que vinha pra cá nem era, assim, uma grande amostragem da produção internacional, mas, porra, pra você ter uma ideia, porra, eles tinham dinheiro pra trazer estúdio pra vir expor no Big, mas não tinha dinheiro pra pagar a passagem de um estúdio de Belo Horizonte pra levar dois, três game devs lá pra São Paulo. Então, sabe, daí você já tira aqui, porra, isso não vai... É o inverso, né? É, não, não é que não é o inverso, é assim, olha, declaradamente, né, o princípio da coisa não é voltado para o desenvolvedor brasileiro, sabe, o desenvolvedor brasileiro, como sempre, santo de casa não faz milagre, você entra na história pelas portas do fundo e, porra... Agora, o que é engraçado dessa história, né, saiu a decisão e aí teve a entrevista completamente do diretor, não vou mencionar o nome porque eu não quero problema necessariamente com ele, mas eu acho problemático o que ele falou, que é justamente essa coisa que indie não é uma coisa que dá pra gente conceitualizar e que muitos deles já estão na grande indústria. E aí vira uma coisa, né, Renato? Aí depois sai o meu texto, eu não paro de receber release falando sobre os jogos brasileiros que estarão no Big, ou seja, doeu, né? Ele não consegue... É, eu acho o seguinte, eu não sou nem contra nem a favor você explorar o termo indie, mas na minha concepção você tem dois tipos de produção, né? Você tem a produção indie e a produção comercial. E na produção comercial entra tudo, desde jogos pequenos até jogos triple A, sabe? Não diferencia uma coisa da outra. Tem estúdio que produz comercialmente naquele esquema. Olha, eu produzo três jogos por ano porque se eu produzir menos do que isso eu não faturo o suficiente. E é isso aí. O jogo normalmente tem uma vida comercial curta, ele não tem uma vida... Salvo os triple A's grandes e nem são todos, a custa de muito investimento em publicidade, eles têm uma vida mais longa. Mas o jogo comercial normal é um ano no máximo, depois disso acabou, ele morre, não vende mais. Entendeu? Vende enquanto ele é novidade. E o jogo indie, pra mim, não tô dizendo que é assim que todo mundo devolver, mas pra mim o jogo indie é aquele jogo feito com amor e carinho pela causa, e assim, divertido de fazer, né? Pode dar dinheiro? Pode. Sabe? Mas o primeiro objetivo... A primeira regra é não fazer dinheiro. Não, não é não fazer dinheiro. A primeira regra é eu quero me divertir. Entendeu? Eu quero, nesse processo de fazer o jogo, eu quero não só me divertir, como eu quero aprender outras coisas, quero aprender sobre a cultura que eu vou usar no jogo, sobre a programação, sobre técnicas, etc e tal. Essa é a parte divertida, essa é a parte gostosa. Se eu colocar ele à venda, ok, tudo bem. É perigoso? É, porque uma vez que você coloca a venda para, e espera, e ou precisa, melhor dizendo, em vez de espera, você precisa de um retorno financeiro pra custear o que você fez, você começa a se comprometer, então você já começa a perder aquela tua liberdade de fazer o que quiser. Entendeu? Não, eu quero fazer o jogo que eu quiser, usando o tema que eu quiser, dane-se o mundo, entendeu? No esquema comercial, não. Você tem que fazer seguindo determinadas regras, porque senão não funciona, não dá certo, você não tem retorno. Então, o índio é sempre aquela coisa feita por, no máximo, três pessoas, geralmente é por uma pessoa só, mas três, um grupo de três amigos de faculdade que se juntaram, até chamam de estúdio, de empresa, mas nem formalizou com CNPJ, nem nada, entendeu? É a banda de rock da adolescência, né? Que você pode ou não se tornar um profissional, você pode fazer shows em restaurantes e ganhar um troco, sabe? Mas isso não quer dizer que você virou um profissional que vai fazer shows todo dia. Eu conheço banda, inclusive, aqui, um, de um filho meu, entendeu? Que você tem, sabe? São todos profissionais de folga, ali. Tem médico, tem advogado, tem não sei mais o quê. Eles encontram pra tocar um fim de semana, um sim, o outro não, entendeu? Ou então vão pra uma festa, são contratados pra tocar, é, tem um cachezinho que mal dá pra pagar a gasolina dos carros pra levar os instrumentos. Mas é isso aí, entendeu? A diversão é essa, é juntar e fazer aquele barulho e ensaiar e, sabe? Essa é a curtição, sabe? Não é profissional, porque se for profissional, aí, porra, é todo dia, eu tenho que fazer um show, ou, se não, pelo menos dia sim, dia não, se não, não tem jeito.